Agora a gente fala sobre a dengue em Sorocaba, 190 pessoas já pegaram doença na cidade só este ano, que vive uma epidemia. A prefeitura trabalha agora no combate usando o nebulizador, inclusive dentro das casas. Portas e janelas bem abertas, tudo isso para aplicar o inseticida dentro das casas. Os moradores precisam ficar do lado de fora, os animais também. A Rosineide logo trouxe a calopsita para a rua. Tudo para o bem, né? Ah é, quando a gente sabe que é uma ação que vai beneficiar todo mundo, eu acho que não tem por que não fazer, né? Porque a gente sabe que vai ser bom para todo mundo. Se eu não deixo entrar, se eu não colaboro, quer dizer, da minha casa pode prejudicar além da minha família, os vizinhos também. Uma verdadeira guerra contra a dengue. Aqui no Parque São Bento, até o momento, 14 pessoas foram contaminadas. O Paulo já teve a doença e não quer passar por isso de novo, não. Tenho 64 anos. Você sabe se eu estou forte para aguentar outro dengue? Não sei. Sorocaba tem 190 casos confirmados de dengue. A nebulização está sendo feita nos bairros que tem a maior concentração de casos positivos da doença. O objetivo é atingir o mosquito na fase adulta. Esse processo é um dos que contribuem para conter o avanço do Aedes aegypti. Desde o início do ano com o estágio de epidemia, as ações das zoonoses foram intensificadas, inclusive trabalhos aos sábados, ao domingo, para remover os criadores na contenção da doença. O gestor da Vigilância em Saúde pede a colaboração de todos os moradores da cidade. Isso é essencial. Pelo menos uma vez por semana, vistoria o seu imóvel retirando água parada em objetos que possam acumular água e que são passíveis de remoção. Os que não são passíveis de remoção que sejam tratados, seja com detergente ou sabão em pó, para evitar que aquela água parada prolifere o mosquito da dengue. Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte. Não adianta nada eu fazer e o vizinho não fazer. Eu vou pegar a doença do mesmo jeito. Isso aí, ela tem razão.